Olá pessoal, Dio Cazella com vocês. Hoje no nosso terceiro dia de construção das metas, de construção de um 2020 esplendoroso, de construção de um ano sensacional, a partir do momento que eu coloque a mão efetivamente para construir os resultados que eu queira fazer. Já falamos no primeiro dia, nós falamos de situações não tão boas, de situações não ruins, em termos de situações de pessoas, em termos de comportamentos, em termos de atitude. No segundo dia falamos do que era, do que foi bom em 2019. O que foi legal? Como é que a gente enaltece isso? Como é que a gente lista as coisas positivas? A partir do momento que eu tenha o que foi legal em 2019, eu vou ver o que eu posso incrementar no ano de 2019 para construir um 2020 positivo, em termos de conhecimentos, quais cursos que eu posso fazer? O que eu posso colocar na minha caixola de informação construtiva para pegar o que foi bom em 2019 e fazer um 2020 melhor ainda? Quais habilidades eu posso desenvolver comigo mesmo através de cursos, através de formações, através de vídeos, através de pessoas que engrandeçam, pessoas, contato com pessoas que valem a pena, através de atitudes que eu possa incorporar no meu dia a dia. O que eu posso fazer com inovações? Que tipo de inovação eu posso fazer? Ah, eu posso acordar mais cedo para começar a produzir mais cedo? É uma inovação. É uma mudança de comportamento, é uma inovação nas minhas atitudes. Eu posso criar caminhos novos, de produtos novos, de serviços novos, de tudo que eu puder incorporar. 2020 eu devo listar agora conhecimentos, habilidades, atitudes, inovações, caminhos, projetos novos. Será que eu vou continuar vendendo o meu trabalho ou o que eu faço da mesma forma? Será que eu não vou tentar um projeto, mesmo estando numa organização, um projeto paralelo para que eu consiga uma fonte de renda paralela também, num contraturno, num horário diferente? Então, pensou no que foi bom em 2019? No segundo dia. Hoje eu estou te propondo para que você construa 2020 através de novas atitudes. Eu deixei dois pontinhos aqui para que a gente pense em situações que você tem, situações suas que você pode colocar aqui. Além de conhecimentos, além de habilidades, de inovações, de novos projetos, o que você tem mais para incrementar para 2020? Terceiro dia do nosso trabalho. Compartilha com seus amigos, convide seus amigos para essa filosofia toda que a gente está fazendo aqui juntos. Amanhã tem mais para a gente falar. Vamos lá!